E fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor. No vídeo de hoje, pessoal, vai ser um vídeo um pouquinho diferente, é bem diferente mesmo. Em vez de fazer os conteúdos tech aqui, vai ser um pouco fora do comum, mas eu acho que é bacana, né, pra trazer um conteúdo pra vocês desse estilo, que é apresentando o carro que eu e minha esposa conquistamos, pessoal. E vocês que estão vendo aí já, a wallpaper do meu computador tem um Lancer, e sim, pessoal, a gente tem um Lancer, e vamos apresentar pra vocês como é que é esse Lancer. Então, bora pro vídeo e solta a vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos aqui ligar o carro, dar aqui a partida, vamos lá. E tá aí, eu vou usar o áudio direto do celular, pessoal, porque usando o microfone lapela, ele não consegue pegar o áudio também do som do carro, né, o barulho do escapamento. E eu acho que vocês gostam de ouvir um pouco do barulho do carro, né. Enfim, pessoal, vamos lá até o local, e no caminho vou falar um pouco sobre o carro. Então, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos chegar lá no local, um lugarzinho bom pra gente apresentar o carro, e aí a gente conversa um pouquinho sobre ele. Enquanto isso aqui, né, a gente indo até o local que a gente vai fazer um pouquinho a gravação do carro. É um lugar mais tranquilo, um lugar mais aberto, bem de boa lá pra apresentar o carro, o lugar também é bonito. O que aqui na minha cidade chama Parque das Águas. Enfim, já já a gente chega lá. Enquanto isso aqui, né, fazendo aquele primeiro vlog no canal de carro, né, galera? Nunca fiz um vlogzinho assim. Mas aí eu acho que vocês vão curtir a gente falando um pouco do carro. Esse aqui é um Lancer 2013-14, pessoal. Ele é automático CVT, ele não é o MT, né, que é o manual. Mas lá eu falo bem detalhado. Eu posso falar aqui um pouco, né, de como eu comprei esse carro, né. Foi eu e minha esposa. A gente teve essa conquista, né, conseguimos comprar esse carro. Esse carro a gente não pegou nessa cidade, onde a gente mora. A gente pegou esse carro lá em Minas Gerais, uma cidadezinha. Se chama Itabirito. Bom, no nome da cidade. Quem é de Itabirito aí, um salve. Eu moro na Bahia, né, pessoal? Eu moro na Bahia. E daqui até lá, né, dá mais ou menos 1.600 km. Essa é a média da distância, né. É um pouquinho longe, mas sempre fui apaixonado por esse carro aqui. Desde pequeno, meu sonho era ter um Lancer. E eu e minha esposa falaram assim, amor, a gente precisa ter um carrinho. Um carro decente, né. Um carro que não seja nem tão caro, mas que seja seguro pra gente. E a gente fez muitas pesquisas, né. Tava observando pra comprar HV20, Onix, Gol. Enfim, esses carros populares, né. E a gente olhava assim, a média de preço, 2017, 2018. Falei, poxa. 2017, acho que um HV20 era 45, 50. Dependendo do modelo, 60 mil reais, 65 mil. Então, assim, não vale. É gosto, né, galera? É gosto, né. Eu gosto de carro japonês. Sempre gostei de carro japonês. E esse aqui, ele é importado, pra quem não sabe, né. Um carro totalmente importado. A versão nacional do Lancer veio só a partir do 2015, galera. 2015 que começou a ter a versão nacional. E a nacional, como é que é? A roda do nacional, ela já é menor. Ela é aro 16, com perfil maior, né. Pra ser o padrão brasileiro, né. Pra gente conseguir andar nas estradas que a gente tem nesse país, né. Muito buraco. Então, assim, a aviação nacional aumentou a suspensão do carro. Aumentou o perfil do pneu e diminuiu o aro. Colocou o aro 16. E mudou um monte de coisa. Tirou a saia lateral. O para-choque da frente ficou mais curtinho. Aí, esse aqui tem uma pegadazinha mais esportiva, né. Mas não tá ainda do jeito que eu quero. Ainda tá em processo. Eu fiz algumas mudanças nesse carro. Vou mostrar pra vocês alguns detalhes que eu fiz nesse carro. Vamos caçar aqui uma sombrinha, né. Pra gente apresentar essa joia pra vocês. Vamos ver se a gente acha uma sombra legal aqui. E a gente fala sobre o carro. Rui que não tá tendo sombra nenhuma, né. Pra gente ficar aqui e apresentar um pouco o carro, né, gente. Cadê a sombra? Deixa eu ver aqui. Desse lado não tem sombra. E ali também não tem sombra. Ali tá tendo é baliza, né. Teste de baliza. É, galera. A gente teve que chegar em um outro lugar, né. Um lugarzinho aqui próximo também. Porque onde eu fui não tinha uma sombra sequer. Não tinha sombra nenhuma. A questão é que aqui já é quase meio dia, né. O único lugar que a gente encontrou com sombra foi nessa parte aqui. E tá aí. Vamos falar aqui agora sobre esse Mitsubishi Lancer. Que bom, pessoal. Tá aí a joia. Esse aqui é o Mitsubishi Lancer 2013-14. O carro que eu conquistei tem pouco tempo. Não tem muito tempo pra adquirir esse carro. É, já fiz algumas modificações bem de leve. É, você observa que o som, pessoal. O microfone já tá diferente. Porque eu coloquei a lapela de volta. E agora, como eu não tô com o som do carro ligado, né. O motor ligado. Eu achei que é interessante se mostrar com a lapela, né. Para não pegar muito o som externo. Para o barulho de moto e essas coisas. Enfim, esse aqui é o meu carro. É Mitsubishi importado. Essa versão que tem aqui é o CVT. Não é a GT, pra quem não sabe. Ainda vou fazer algumas mudanças. Vou colocar o aerofólio. Eu vou colocar o aerofólio do Evo. Eu tava pensando em botar no GT. Mas o do Evo, eu acho que vai ficar mais bonito. Porque ele é mais alto. Vai ficar bem interessante aqui. No fundo do carro. Eu comprei algumas coisinhas ainda. Que eu vou mostrar em breve pra vocês. Já a instalação que já tem nesse carro aqui, pessoal. É esse abafador aqui. Abafador esportivo. Ele é de corpo de 4 polegadas. Com a saída 3,5. Aí já dá um barulho legal no carro. Só trocando abafador, já muda o ronco do carro. Já fica um pouco mais esportivo. Então, em breve eu vou fazer um projetinho nesse carro de remap. Pra quem não sabe. Vou fazer um remap nesse carro. E tá aí, galera. Na cor prata. Coloquei aqui também, na parte de cima. Um envolvamento. Black piano. Coloquei também a famosa barbatana de tubarão. Eu coloquei também esse engate aqui. Que eu esqueci o nome exatamente. Se não me engano é... Tohulk. Acho que é Tohulk que fala. Eu acho que eu vou trocar ele. Eu peguei o vermelho. Porque, sei lá. Todo lance acaba colocando vermelho. Mas acho que eu vou fazer um pouco diferente. Eu acabei comprando outro. Na versão prata. Eu poderia pintar. Mas esse aqui eu vou acabar vendendo. Então vai ser no 0x0. Não vai dar um trabalho pra mim. As rodas desse carro aqui, pessoal. É aro 18, pra quem não sabe. Aro 18. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem aqui. Ele é 225, 45, aro 18. E é um pneu novo que eu comprei. Recente. Da marca Itra. Já já vou mostrar um pouco a interna do carro. Eu coloquei também algumas coisinhas aqui. Essa parte aqui da coluna. Com esse black piano. O farol ainda quero mudar, né? Na verdade eu quero manter esse farol. Talvez só vou fazer o... Talvez só vou colocar a máscara negra, né? Eu pensei em colocar os faróis de LED. Aqueles bonitão de Corvette. Modelo Corvette, né? Que fala. Mas ali é muito dinheiro ainda. Mas aí quem sabe a empresa faz uma parceria com nós, né? E manda um pra gente. Mas por enquanto eu vou manter esse. E eu acho que vou envelopar. Aqui embaixo eu troquei, né? Eu coloquei a versão de LED. Isso aqui. Eu vou ligar aqui pra vocês. Só ligar o farol. Que vocês vão conseguir perceber. Deixa eu ligar aqui. Ó. Olha como é que fica. Ele quando dá o start, né? Liga o farol. Ele fica recarregando, né? Fazendo as ondinhas. E aí fica desse jeito aí. E quando a gente coloca o pisca-alerta ou seta lateral. Ele fica assim. Fazendo esse movimento assim de onda, né? Que eu acho bonito. E aqui é o padrão que tem do lança. É... Vou mostrar um pouco, né? A parte interna do carro aqui também. Eu fiz algumas alterações básicas. Eu troquei o volante. Eu troquei o couro do volante. Eu coloquei esse mais esportivo. Com a central aqui em vermelho. Eu acho bem bacana. E a costura também em vermelho. Ainda tem que dar um grau nesse banco aqui. Eu acho que vou trocar esse banco. Quando eu peguei o carro ele já tava assim, né? Eu acho que eu não sei se eu vou manter preto. Eu coloco um banco vermelho. Um banco branco. Mas não é aquele branco gelo, né? Um branco mais... Como pode dizer? Meio voltado pro creme, sabe? Eu troquei também ali a manopla do carro. Olha como é que tá legal essa manopla. Ficou bem bonita. Eu tinha colocado ela... A original, só que eu só costurei com as linhas em vermelho. Mas eu acabei não gostando depois. Eu falei, ah, vou mudar. E colocar essa manopla aqui. Ficou um pouco mais assim na pegada executiva, né? Não tá nem esportiva. Tá mais executiva. Mas eu achei bonito. Eu tenho umas miniaturas aqui, ó. Um Lancer Evo. E também tem um Skyline R34. Coloquei também essa multimídia. Ela é 9 polegadas com a moldura de 10. Que eu peguei no AliExpress. Tem aquilo ali também que eu coloquei. Tem o encaixezinho ali das coisinhas da Mitsubishi. Essa parte lateral. Tem também ali do cinto que eu coloquei. Ali atrás tem a capa do carro. Aí eu acabo cobrindo o carro. É pra proteger do sol e chuva e etc. Mas enfim. Esse é o Lancer que eu tenho, né? Eu e minha esposa conquistamos essa belezinha. É um carro que a gente sempre quis. Ah, eu coloquei isso aqui também, pessoal. Eu tava até esquecendo de falar. Essa seta sequencial na lateral. Que eu peguei também no AliExpress. Eu tô pensando, pessoal. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, tirei. O alerta, né? Piscalerta. Eu tô pensando em trazer um vídeo pra vocês. De produtos que eu comprei. Pra esse carro, né? Que é só do AliExpress. O que vocês acham? Eu acho que eu vou trazer um conteúdo sobre isso aí. Só coisa do AliExpress que eu comprei nesse carro. E tem muita coisa mesmo. E tem coisa pra chegar que eu peguei do AliExpress. Mas enfim. Esse aí é o carro que eu e minha esposa conquistamos. O Mitsubstilance. E como é que foi o processo, pessoal? Como é que foi pra gente conseguir esse carro? Por que eu peguei esse carro? Bom, como eu falei aí no começo, eu dirigi nesse carro. Eu sempre fui apaixonado por Mitsubstilance. Sempre foi o meu sonho. Quando esse carro chegou aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade tem a concessionária, né? Em 2011, 11 pra 2012, tinha chegado ele. Tinha a versão essa aqui, CVT, a GT e a Rally Art. E aí eu conheci as três versões. A Rally Art eu fiquei muito encantado. Só não gosto tanto da traseira do Rally Art, né? Que é a versão hatch. Mas ele é uma versão turbo. Tem bem mais força que esse carro aqui. Não é igual um Evo. O Rally Art é um pouquinho mais fraco que o Evo. Mas, assim, vale muito a pena quem não tem condições pra pegar um Evo. E quer pegar uma versão turbo, o Rally Art é uma ótima opção. E aí, com o tempo, né? Eu sempre jogava videogame com esse carro. Need for Speed, Midnight. Um monte de jogo. Sempre fui fanático por carro. E aí, eu falei, cara, um dia eu vou conseguir ter esse carro. E aí, aqui na minha cidade tem alguns lança, né? Não tem tantos, mas tem alguns. E nisso, eu ficava sempre olhando os carros e admirando. Falei, cara, um dia eu vou ter esse carro. Um dia eu vou ter um Mitsubishi Lança. E com isso, o tempo foi passando. A lei da atração também é muito importante, pessoal. Era muito engraçado, sabe por quê? Quando eu era fanático por esse carro aqui. Ainda sou, né? Sou apaixonado por esse carro. Mas, quando eu tava querendo ter ele conquistar. Eu quase todo dia, ou todo dia, quando eu ia na rua. Eu via, eu encontrava um lança. Sempre aparecia um lança na minha frente. Ficava vendo assim, cara, esse carro aqui é muito bonito. E aí, com o tempo, foi indo, gente. Foi indo. Tinha um desses aqui vendendo na minha cidade. Só que aí não deu certo. E Deus proporcionou esse outro modelo. Mas é isso aí, pessoal. Isso aqui é uma conquista. Não tô me gabando em nada do tipo. É só mostrando pra vocês, né? E muita gente pediu, né? Dos seguidores. Falar, faz o conteúdo do lança. Faz o conteúdo do seu carro. Vai ser legal, vai ser legal. E tá aí, galera. Esse aqui é o nosso Mitsubishi Lança. Quero fazer um projeto nesse carro. Tentar deixar ele o mais bonito da minha cidade. Quem sabe, né? E tá aí. Esse aí é o nosso projetinho que eu vou fazer pra vocês. Esse carro aqui, pessoal, ele é um câmbio CVT. Ele é automático. Ele tem 160 cavalos no motor, mas na roda não chega isso. É menos. E ele é um motor 2.0 aspirado. É um carro aspirado. Aspirado não é turbo, pra quem não sabe. A versão turbo desse aqui é só a Rally Art e o Evo. As outras versões importadas, no caso, né? Que é a MT, essa CVT e a GT. Também tem uma GT 4x4. Todas são aspiradas. E também as versões nacionais que chegaram, né? Que foi depois de 2015. E tá aí, pessoal. Esse foi o conteúdo um pouco diferente, né? Num ambiente completamente diferente. Longe do meu setup, né? Pra quem não sabe, eu faço conteúdo tech. Tudo sobre tecnologia. Mas isso aqui é um conteúdo à parte. E eu acho que vocês vão gostar. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. E se puder, deixa o seu like. Vai me ajudar bastante a trazer mais pessoas aqui no canal. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. E valeu! E valeu!